O que é o Sonic? O que é o Sonic? O que é o Sonic? O Sonic? Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou Fabita e hoje tem gameplay e review do jogo Aptos Cover, que é um jogo desenvolvido e publicado pela If Games, é um jogo de terror, tá? Eu não curto o jogo de terror, tá? Eu não gosto do jogo de terror, mas vamos lá, né? Vamos ver esse jogo aqui. Aqui como vocês podem ver, né? Ele tem o... O que é a dublagem em português, né? Está legendário em português. Tem vários idiomas aqui, né? Para quem quiser. Enfim, vamos jogar em português. Estou jogando aqui na qualidade mais alta, tá? Então, bora lá, então. Lembrando aqui que esse vídeo é em parceria com o Mr. China, tá? Então, galera que não segue o China, né? Segue lá. Esse vídeo vai ser publicado no River True Games e no China Games, então, bora lá. China Games não, né? Mr. China agora. China Games é o antigo... Antigo nome do canal do China. Não, né? Se o alarme for BEEP, BEEP, uma pequena luz que corresponde à câmera que lhe acende. É isso aí que você normalmente deveria pegar a câmera. A gente vai ter que até os holofotes e testar eles. Ixi, essa câmera aqui foi pro brejo. Já tô aqui né, essa câmera 14 não tá funcionando. Ali que deve tá o demônio né mano. Esse aqui se dá? É? Não sei o que é isso. 10 horas da noite. Aparentemente não dá pra interagir com muita coisa ainda né. Deixa eu ver aqui os comandos de correr. É só com ele que tá funcionando né. Tab, Caps Lock, Alt, Control. Não faço nada que funciona. Bom. O F né, ele ativa uma câmera. Uma câmera? Uma câmera na lanterna? Ahn... Não sei se tem pilha né, essa lanterna. Ali em cima no... A minha câmera tá bem na frente cara. Deixa eu abaixar ela um pouco ali ó. A porta fechou sozinha. Beleza. Ó. Esse local aqui tem... Alguma coisa aí... De forma de radiação, alguma coisa assim né. Bom. Mapa. Não temos mapa. Ó. Hum. Alguma coisa que brilhou aqui. Pera os holofotes mano. Não tô achando os holofotes. Não posso. Tá mano. Tô ligado e tem os holofotes. Pera. Tentando achar eles cara. Não precisa ficar me lembrando a cada seis meses não mano. Que que é isso aqui? Girador? Girador a gasolina. Girador de energia. Sem liga de gráfico assim graficamente o jogo tá... Bonito. É. Cadê os holofotes mano? Não tô achando esses holofotes. O que que tá falando? Já rodei a casa inteira aqui velho. Nossa um cagador aqui. Tá limpíssimo né. Por sinal. Nossa câmera aqui. Não. Mas eu não tô achando esses holofotes. Não tô achando esses holofotes. Não tô achando esses holofotes. Bandeira. Não sei nem que país que é esse aí. Se tinta e ele lembradrive todo o sol. E você sabe que os outros passos na escra... Se tinta e treine aos balcões. Esse cara é chato hein mano . Aqui é que a gente dorme? Onde é a porta da casa? Onde é a porta? Nossa! Meu amigo! Comfort A porta está fechada O telefone aqui não funciona Ué, que isso? Ah, é a porta do capiroto que ele entra aí, mano. Vou deixar fechado, velho. Vai fora, mano. Meu Deus do céu, esse maluco aí, cara. Olha lá. Liga um fogo forte. Tem mais um aqui. Pronto. Em cada andar tem um... Em cada andar tem um fogo forte. Nossa, mano. Cadê o armário daqui? Aqui. Aqui. Ok, soldado. Deixa eu explicar o sistema de ventilação para vocês. O fogo forte. 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 É, realmente sim, o fato do jogo estar em português, né, ele quase lá entra em português, mas realmente sim, acelenta bastante, né, imagina, você tem que fazer o bagulho todo em outro idioma, e nossa, mano, e não saber, né, falar outro idioma, se não esses antigos guardas do posto avançado, a foto parece meio velha, mano, só que assim, depois que eu tô reparando, né, eu tô jogando a qualidade mais alta, e algumas coisas ele tá, ele tá demandando pra renderizar, né, por mais que a gente entenda, né, que é uma qualidade mais alta, mas, vamos ver, pra você ter uma 3070, né, mano, ó lá, demora pra renderizar o negócio, acho que agora é a hora que eu vou lá no porão, né, mano, Ó, ficou desfocado, cara, ó, doideira, ué, é a caneca, ó lá, se eu olho pra cá tá normal, ó, olho pra caneca, ó, que negócio doida, ó, agora voltou, Grécia, ao mesmo tempo, é o melhor e o pior lugar do mundo pra se viver, é, a paga, ele devia tá doido, né, mano, Ah, eu já sei, cara, O que é que a câmera 14 tá estragada, cara? Ah, se a gente apertar pra frente também ele vai, ou pros lados, né, frente pros lados, pra cima pra baixo, Faltou um ventilador Que lâmpada é isso, mano? É, o que é isso aqui? Lâmpada é isso aqui Lâmpada é isso aqui, né, Ah, isso aqui, né, Ah, cara, tá bom, tá bom, pronto Ah, cara, tá bom, Ah, cara, tá bom, pronto Onde está a porta, a instalação. Oh, meu Deus, eu não me esqueci. Você deve estar na placa. E, provavelmente, está funcionando. Quando você vai ao redor, você vê a sala da janela na sua mesa. Vá dentro e pegue a futebol. Geralmente, as câmeras tricam a futebol. Deixa eu só memorizar onde fica esse negócio. Aqui é a porta dos fundos. Aqui fica a parte dessa porta. Então, o demônio vai vir forte. Não é aqui não, né? Não. Cadê? O gerador. A porta fica do lado oposto ao seu. Talvez, você deveria montar o campo. Toda noite, você tem cerca de 2 horas antes de começar a sua cifra. Você pode explorar em torno e em fora. Explore o futebol. Explore o futebol. Existe um pouco. Lembre-se. A inteligência e a inteligência são a clave para a futebol. Boa sorte. Onde que é a igreja? Era lá na igreja, mano. Onde que é a igreja? Era lá na igreja, mano. O que é a igreja? O que é a igreja? É bom. Interessante, mano. A gente sempre pegar bem a dinâmica do mapa. Entendeu? O mapa. Saindo daqui, esquerda, girador. Aqui é onde a gente vai dormir no quartel, né? Então, eu acho que agora vamos começar com a pirotagem. Vamos lá, né? Próxima noite. Acho que foi o trem. Ah, vamos lá. Vou só fazer um comecinho aqui, né? Hora do intervalo. Turma para... O que que falou ali? Turma para pular. E a noite. Que desgraça, mano. Tchau. 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 A câmera 14 segue estragada. Tá aberto? Tá aberto ali, mano. Não dá pra pular aqui? Não dá. Deixa eu ver aquilo lá. Onde que é? Pra cá? Não, 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 não. Não. Ué, parou? Bom, se a gente for lá fora, né, o capiruto pega a gente. Isso aqui, mano. Isso, mano. Isso, mano. O que tá rolando, véi? Eu não sei o que tá rolando, véi. Parou. Parou. Ixi. Parou mesmo, né? Naturalmente parou, né, parça? Mano. Mano. Ah, pra mim deu, mano. Pra mim deu. Eu não gosto de jogo de terror, cara. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né? O jogo tá todo traduzido, né? Então dá pra entender bem o contexto, né? Cara, dá pra assustar, dá pra assustar. Bom, galera, jogo é bom. Recomendo, né? Pra quem gosta de terror. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Deixa o seu like, se inscreve aí, né? Já que eu tomei um sustinho. Se inscreve, deixa o seu like, comenta pra ajudar a gente. E tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho